E aí pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo, estou com o Clio ano 2008 aqui, deixa eu mostrar pra vocês o defeito Tá aí, ele tá funcionando, pode ver que a lenta dele tá mais ou menos 1300, 1400 giro Oscilando um pouco, e se eu acelero ele, ele faz isso aqui ó Eu pisando tudo no acelerador, ele sobe no máximo a 3000 giros Não passa disso No scanner, está acusando esses códigos aqui O que nós vamos fazer agora é desmontar o coletor De admissão, porque o acesso ao TBI desse carro é bem complicado Então aqui pra ter acesso ao corpo de borboleta eletrônico, nós precisamos retirar o coletor E é o que nós vamos fazer agora, pra ver como que está a situação Aqui está a localização então do corpo de borboleta O pessoal já andou mexendo aqui, deixou daquele jeito Ó o parafuso que fixa só de um lado, do outro lado já está faltando o parafuso Corpo de borboleta desmontado então Achamos o defeito, eu abri a tampa Aqui do corpo de borboleta, é só com 4 presilhas Essas 4 presilhas aqui, bem simples de abrir E o defeito está aqui ó, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha a folga aqui ó Ele está faltando dentes nessa parte aqui ó Vou limpar essa graxa que vai ficar melhor pra ver Aí então tirei um pouco da graxa, não vou limpar bem isso aqui Porque provavelmente essa peça que vai ser substituída completa Não vai ser fácil encontrar essas duas engrenagens aqui pra substituir Então, ó, dá pra ver, eles são dois dentes que quebraram bem aqui ó Por isso, dá aceleração totalmente errada Ele perde a referência aqui da aceleração, o motor elétrico E acaba não acelerando o carro do jeito que tem que ser Dessa vez nós fomos direto ao problema Porque isso aqui ainda poderia ser Se não fosse no TBI aqui, no corpo de borboletas Ainda poderia ser problema no chicote do carro Poderia ser problema no pedal do acelerador E até mesmo na central de injeção Mas aqui nesse renucleo aqui Motor D4D É esse aqui o defeito Aqui no clio, enquanto não chega o corpo de borboletas novo Nós vamos aproveitar e trocar a junta da tampa de válvulas Que estava derramando óleo aqui em cima do escapamento Aqui tem mais um detalhe Que tem dois bicos com problema também Olha, ele está Olha, se dá pra pegar aqui com a câmera Está quebrando já o conector Esses bicos, ó IWP, eles têm esse problema aí E o pessoal que mexeu aqui ainda Não deixou encaixada essa peça aqui, ó Ela vai encaixada nesse suporte Aqui e aqui, deixou fora Isso já ajuda a forçar O conector do bico Então está aí As peças que nós vamos montar são essas aqui A junta da tampa e os dois bicos Que é o bico É o primeiro bico e o terceiro bico Que está com problema Clio já montado Conseguimos um corpo de borboleta novo para pôr Está montado, já está funcionando Marcha lenta bem estável Está aí, dá pra ver aqui Em conta giros, a marcha lenta Bem estável Vou dar uma acelerada aqui pra vocês verem como que ficou Antes não passava dos 3 mil giros E a aceleração era bem lenta Mesmo pisando rápido no acelerador Vou dar uma pisada agora aqui pra ver Então é isso aí pessoal O serviço aqui no Clio está concluído Esses motores de 4D É bem comum dar problema no corpo de borboletas Então aqui nós fizemos a substituição dele completo Não optamos por trocar as engrenagens ali Achamos melhor trocar ele completo Tivemos que trocar os bicos também Os dois bicos lá que estavam com mau contato Logo ia deixar o carro O cliente na mão né Logo ia começar a falhar o carro Então já trocamos Já que estava desmontado E também retiramos aquele vazamento de óleo da tampa de válvulas O que eu queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje é isso Valeu e até a próxima